Nas livrarias e papelarias a infinidade de modelos e opções de mochilas escolares é imensa. Tem para todos os gostos e bolsos. E no começo do ano letivo as crianças não querem usar material do ano anterior. Tudo precisa ser novo. Giovana, me diz uma coisa, quando você está comprando as suas coisas, você quer tudo novinho, você quer que esteja tudo organizadinho para quando você for para a escola? Sim. Por quê? Porque precisa. Eu quero tudo novo. Por quê? Porque é melhor. O ideal é que a criança nunca carregue nada mais que 10% do seu próprio peso. Os resultados de uma mochila pesada podem acarretar em dores nas costas e até queda no desempenho escolar. A mochila provoca dor. A criança já pode, ela pode nascer ou adquirir uma doença na coluna e a mochila vai provocar dor. O uso da mochila não vai provocar uma doença em si, uma doença própria na coluna. Provoca dor, uso inadequado. O modelo ideal é a mochila de rodinhas, mas se a criança insistir na mochila comum, o recomendado é que ela seja carregada nos dois ombros, distribuindo o peso igualmente na região central. Sempre a criança deve usar com as duas tiras, deve estar o hábito de usar com uma tira do lado só, que isso aí pode provocar dor. O uso da tira de um lado só, ele faz com que a coluna fique desviada, alongue um lado da musculatura, encurte o outro, provoca dor no disco e nos ligamentos da coluna. Alguns pais seguem as recomendações dos médicos, sempre pensando no bem-estar dos filhos. São crianças, são pequenininhos, eu prefiro as mochilas de rodinha, porque é mais fácil deles levarem e não carregam tanto peso no corpo, já que a quantidade de livros às vezes é muito grande. Prefiro a de rodinha para que não incomode as costinhas dele, muito peso, muito livro, muito material. Não, 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 não Obrigado.